Até agora, sempre que falámos em radicais, limitámos-nos a usar raízes quadradas. Vimos que, se colocarmos um sinal de radical assim e colocarmos um 9 lá dentro, isto quer dizer raiz quadrada de 9, que é mais 3. É o número positivo que ao quadrado dá 9. O que está implícito quando escrevemos isto assim é que temos uma raiz quadrada. E, por isso, também posso escrever o sinal assim e colocar o índice 2 aqui, que significa raiz quadrada. A raiz quadrada de 9. E depois só temos de descobrir qual é o número positivo que ao quadrado dá 9. O sinal de radical não se usa só para raiz quadradas. Podemos mudar este índice e calcular raízes arbitrárias de um número. Por exemplo, se eu vos perguntasse, podem chamar a isto raiz cúbica, ou de ordem 3, de 27. O que é isto? Bom, isto é o número que elevado a 3 dá 27. O único número que elevado a 3 dá 27 é 3. 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. 9 vezes 3 é 27. Vamos fazer alguns exercícios, mas antes, deixem-me dar-vos mais um exemplo. Se tivermos 16, vou fazer isto noutra cor, e quisermos saber qual é a raiz quarta de 16, que número vezes ele próprio, 4 vezes, fica igual a 16. Se não perceberem logo que número é, podem fazer a fatorização em primos de 16. 16 é 2 vezes 8. 8 é 2 vezes 4. 4 é 2 vezes 2. Então, isto é igual à raiz quarta de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Temos aqui 4, 2. Temos 4, 2 multiplicados por si próprios, e por isso a raiz quarta, a raiz quarta disto é igual a 2. Também temos de especificar aqui que a raiz quarta de um número positivo é sempre positiva. Menos 2 à quarta também é igual a 16. Mas a raiz quarta de 16 é mais 2 e não menos 2. Já tínhamos de ter isto em conta nas raízes quadradas. É o mesmo nas raízes quartas. E, em geral, nas raízes de ordem par. São sempre positivas. Ok, dito isto, já simplificámos raízes quadradas, mas agora deveríamos ser capazes de simplificar radicais com ordens superiores. Vamos supor que queremos simplificar esta expressão. A raiz quinta de 96. Como já disse antes, vamos fatorizar isto aqui. Então, 96 é igual a 2 vezes 48, que é 2 vezes 24, que é 2 vezes 12, que é 2 vezes 6, que é 2 vezes 3. Então, isto é igual à raiz quinta de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Uma outra forma de escrever isto é como uma potência de expoente fracionário. Já falámos sobre isto. E isto é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, elevado ao expoente 1 quinto. Vamos esclarecer isto. Ter a raiz de ordem n ou índice n de um número é o mesmo que ter esse número elevado a 1 sobre n. Isto são expressões que representam exatamente o mesmo. Se elevarem isto à potência 1 quinto, isto é o mesmo que ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vezes 2 elevado a 1 quinto, vezes 3 elevado a 1 quinto. Tenho uma coisa multiplicada, tenho 2 multiplicado por si 5 vezes, 2 elevado a 1 quinto. Ora, isto é igual a 2. A raiz quinta disto é igual a 2. Isto vai ser 2 aqui, e isto vai ser 3 elevado a 1 quinto. 2 vezes 3 elevado a 1 quinto, que é isto o mais simplificado possível. Mas se quisermos mantê-lo na forma de radical, poderíamos escrever 2 vezes a raiz quinta de 3. Só isto. Vamos tentar outro. Deixem-me escrever algumas variáveis na expressão. Vamos supor que queremos simplificar a raiz sexta de 64 vezes x à oitava. Vamos fatorizar primeiro o 64. 64 é igual a 2 vezes 32, que é 2 vezes 16, que é 2 vezes 8, que é 2 vezes 4, que é 2 vezes 2. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essencialmente, é 2 elevado à sexta. Isto é igual à raiz sexta de 2 à sexta, que é o 64, vezes x à oitava. A raiz sexta de 2 à sexta é muito simples. Isto é igual a... Esta parte é igual a 2, 2 vezes a raiz sexta de x à oitava. Agora, como é que podemos simplificar isto? x à oitava é o mesmo que x à sexta vezes x ao quadrado. Temos a mesma base. Por isso, podemos somar os poentes e isto fica o mesmo que x à oitava. Isto vai ser igual a 2 vezes a raiz sexta de x à sexta vezes x ao quadrado. E a raiz sexta, esta parte aqui, a raiz sexta de x à sexta é só x. Bem, desde que x seja positivo. Vou assumir isto neste exemplo. Então, isto é igual a 2 vezes x, vezes a raiz sexta de x ao quadrado. Podemos simplificar isto ainda mais se pensarem bem nisto. Lembrem-se que esta expressão aqui é exatamente o mesmo que x ao quadrado elevado a 1 sexto. E se se lembrarem das propriedades das potências, quando elevamos algo a um expoente e elevamos isto a outro expoente, isto é o mesmo que x elevado a 2 vezes 1 sexto, que é o mesmo que... Não posso esquecer do 2x aqui. 2x aqui, 2x aqui. Isto é o mesmo que 2x, como anteriormente, vezes x elevado a 2 sextos. Ou, se quisermos escrever este expoente na forma mais simplificada ou na forma irredutível, temos 2x vezes x. O que é que temos aqui? x elevado a 1 terço. Se quiserem escrever na forma de radical, podemos dizer que isto é igual a 2x vezes a raiz cúbica de x. Uma outra forma de pensar nisto é dizer... Podíamos partir daqui. Ignorávamos o que fizemos aqui e dizíamos que isto é o mesmo que 2 vezes x elevado a 8. Elevado a 1 sexto. x à oitava elevado a 1 sexto. Isto é igual a 2 vezes x à... 8 vezes 1 sexto elevado a 8 sextos. Podem reduzir esta fração e ficamos com 2 vezes x elevado a 4 terços. E isto e isto são completamente equivalentes. E porquê? Porque temos 2 vezes x, ou 2 vezes x elevado a 1, vezes x elevado a 1 terço. Somamos 1 a 1 terço e ficamos com 4 terços. Espero que tenham achado este pequeno tutorial sobre radicais de ordem superiores a 2 interessante. Penso que é importante ver isto composto em fatores primos e perceber que se tivermos a raiz sexta, temos de encontrar um fator que apareça pelo menos 6 vezes. E percebermos que é 2 elevado a 6. Bom, pelo menos, espero que tenham achado isto relativamente útil. e... 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 Obrigado.